Não sei se tu me queres, eu te quero. Não sei se me baixo à tensão. Só se existe um reto de ferro e que por ter de vir meu pensão. Só se existe um reto de ferro e que por ter de vir meu pensão. Não sei se aves progresso. 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 Somia se aves progresso. A CIDADE NO BRASIL